Prospecção estratégica. Eu gosto de separar a prospecção em três fases. Prospecção estratégica, que é a primeira, e ela é revisão bibliográfica, cruzamento de informações, juntada de informações, juntar tudo que você souber sobre aquele minério que você está pesquisando ou sobre aquela área que você está pesquisando. Então, é chacoalhar o Google, chacoalhar as teses, os TCCs, tudo que já foi falado sobre aquele minério, sobre aquela região. Então, isso é prospecção estratégica. A gente tem ainda bancos de dados no nosso Brasil, bancos de dados da CPRM, bancos de dados da Podenge, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. A gente tem bancos de dados da Agência Nacional de Mineração. São diversos bancos de dados que a gente pode buscar informações para cruzar de maneira estratégica. O primeiro que eu sugiro que vocês visitem para qualquer projeto de prospecção, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir no GeoSGB, que é o portal da CPRM, e a partir dali a gente consegue fazer análise de banco de dados e análise espacial, cruzamento de banco de dados. Por exemplo, tem projetos específicos sobre diamante ali. Então, se um dia você for trabalhar com diamante, não avance seu projeto sem passar primeiramente aqui, né? Então, informações e mais informações. Mais informações sobre, por exemplo, o potencial do lítio, já que eu falei lá no início sobre minerais exportadores do futuro. O Serviço Geológico do Brasil já criou um programa já, um projeto, na verdade, de avaliação do potencial de lítio do Brasil. Então, informações e mais informações para a gente ler antes de ir na região, antes de procurar aquele minério. Mais informações aí, a gente pode baixar nos downloads, tem o repositório do Regelo também, tem assessoramento remoto de geofísica, tudo isso dentro do portal da CPRM. Dá para a gente nadar de braçada nos dados geológicos ali. Mais aonde que dá para a gente procurar informação? Como eu falei para vocês, o portal da geologia e o site da Codenja aqui, que tem um livro, eu vou mostrar ali no site, tem um livro com diversas, diversos minérios. Deixa eu vir aqui, ó, vou mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui, para Minas Gerais, que é o caso de vocês, a gente tem diversas publicações da Codenja. Se a gente vier aqui, ó, o portal do livro online. Deixa eu ver o mapa. Olha aqui, baixar o livro. Aí tem a história geológica de Minas, aí começa o cursos minerais e cenário geológico de Minas. Agaumatolitos, águas minerais, alumínio, ágil, cronco, diamante, estanho, ferro, fertilizantes, gás, gemas, grafita, lítio, manganês. Então, olha só, o que que é a prospecção estratégica? É ir atrás de informações sobre o seu minério ou sobre a região que você vai pesquisar e levantar o máximo de informação. Por quê? Já passou o avião ali, já fez geofísica, já passou o geólogo ali da CPRM, já cadastrou o recurso mineral. A Agência Nacional já tem as áreas de pesquisa, qual a empresa que tá pesquisando, qual o minério que ela tá pesquisando, qual a substância. As universidades já fizeram cartografia, institutos já fizeram cartografia. Então, a gente tem várias informações que já foram levantadas, que a gente deve vir aqui e buscar essas informações de maneira estratégica. Olha aqui no portal da geologia, as diversas folhas, acredito que vocês que estão em Minas Gerais, vocês devem saber, conhecer esses portais aqui de capa-raba, vamos dizer assim, ó, a folha de vocês aí. E é só a gente selecionar aqui qual folha que quer e eles mandam lá no nosso e-mail. Então, voltando aqui pra nós. Vocês em Minas Gerais estão muito bem servidos de informação de recursos minerais aí em Minas. Então, ainda sem sair de casa, na prospecção estratégica, a gente vai juntando um monte de informação sobre a nossa área. E eu fiz isso pra minha tese. Peguei o relatório Leste, que é um relatório do governo. Nesse relatório, o governo cadastrou mais de mil ocorrências de pigmatitos. Cada ocorrência, o governo falava quais minerais tinham ali, qual é o tamanho do pigmatito, quais minerais tinham aproveitamento econômico, coordenado daquele ponto, o nome daquele ponto, município. Então, eu tabelei isso, coloquei numa tabelinha e vi que entre Teoflotone e Governador Valadares, a gente tinha aí diversos pigmatitos já cadastrados e classificados pelo Projeto Leste e que estavam em áreas livres, áreas que ninguém tá mexendo, ninguém tá fazendo ali, ninguém tem um título de pesquisa lá pra ali. Então, quando as empresas vêm me consultar, Leonardo, eu quero cerâmica, Leonardo, eu quero gemas, Leonardo, eu quero lítio. Tem área de lítio? Foi na construção desses bancos de dados, cruzando essas informações que eu busco lá na CPRM, que eu busco lá nos dados de Minas Gerais. A gente vai cruzando isso, que a gente consegue enxergando onde estão as áreas com relevante interesse para mineração. Áreas que tem realmente potencial. Então, bem cruzando esses dados, eu vi que das minas ativas, só tinha 41 dessas mil minas lá, que quase mil, oitocentos e poucas, eu separei para minha análise lá. O governo classificou mil, eu peguei e separei umas oitocentas, fiquei só com alguns campos pigmatíticos, mas nesse relatório eu me dizia quantas minas estavam ativas, quantas minas estavam paralisadas, quantos garimpos estavam ativos e quantos garimpos estavam paralisados. O que que isso quer dizer? O recurso mineral já foi revelado, já viram, o governo foi lá e cadastrou, mas às vezes a jazida não foi aproveitada, não foi explorada, porque o governo cadastrou em 1999, cadastrou em 2008. Então, eu faço a atualização desses cadastros, eu faço a atualização, avalio essas áreas que já foram cadastradas, vejo quais áreas permanecem livres, depois num momento futuro, que já é a prospecção pontual, eu vou lá e verifico essas áreas e muitas vezes a reserva ainda tá ali, foi sub-explorada, sub-aproveitada, olha só, paralisada, é a grande parte paralisada. Então, a gente tem diversos empreendimentos, diversas reservas que foram interceptadas, mas estão paralisadas, que a gente, com o nosso conhecimento de geologia, a gente reavalia essas reservas e começa novos projetos, o start em novos projetos aí, tá bem? Então, cruzei mais informações, mais informações, olha aí, cruzamento de informações do GLSGB com o Google Earth, então olha as ocorrências aí, Turmalina, Quartos Rosa, Água Marinha, Quartos Rosa, Muscovita, Pirita, Berilho, Bário, então eu cruzei o mapa geológico lá do GLSGB, lá da CPRM, junto com os recursos minerais cadastrados na CPRM e abri isso no Google Earth, que dá para a gente ver de forma bem dinâmica. Olha aqui, área com cadastro de ouro, 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 ocorrência de ouro aqui, ó, já cadastrada, e aí eu joguei os dados do SIGMINI, onde já tinham empresas e identifiquei, em verdinho, onde que ainda tinha área livre, e essas áreas livres próximo a produções de ouro. Então, indiquei essas áreas e a gente começou projetos de pesquisa e vai evoluir esse projeto. Assim que os resultados mostrarem que realmente tem uma reserva viável de ouro aqui e a gente vai evoluir para a lava. Então, identificação de áreas com potencial, em regiões com potencial, tipo, os vizinhos aqui estão produzindo ouro, essas áreas são de pesquisa de ouro e estão com relatório final de pesquisa aprovado para ouro, na mesma formação geológica, na mesma formação litológica, vou mostrar para vocês ali na frente. Então, a gente cruzando informações estratégicas, por exemplo, informação da ANM é estratégica, saber qual substância aquela empresa está pesquisando é estratégica. Se eu sou vizinho de uma empresa que está pesquisando ouro e eu estou na mesma unidade geológica que essa empresa, no mesmo contexto geológico, essa área tem um potencial e depois a pesquisa em campo há de revelar esse verdadeiro potencial ou há de descartar essa área, tá? Mas, geralmente, essas áreas têm um potencial comprovado, porque já estão perto de unidades produtivas, então, são informações estratégicas que a gente cruza para achar áreas com potencial. Então, a pessoa vem para mim e fala, Leonardo, eu tenho uma propriedade, uma área, eu achei tal pedra no meu córrego, eu achei tal coisa, o que pode ser isso? Aí eu dou uma olhada ao redor dele e vejo, olha, seu vizinho está produzindo tal coisa, seu outro vizinho está produzindo tal coisa, né? E aí a gente começa a desenvolver uma pesquisa pesquisa cruzando essas informações ali de ANM, SIGMINI, Google Earth. Outro banco de dados que dá para a gente nadar de braçada que tem muita informação é o SIGMINI. vou aproveitar e vou vir aqui com vocês, aqui ó. SIGMINI, se a gente vem aqui nas camadinhas, diversas informações sobre os recursos minerais, as áreas já requeridas, concessões de comunicação, por exemplo, projetos, linhas de transmissão, são projetos que podem interferir num projeto de mineração. Então, ó, esse SIGMINI está novinho, é desse ano atualizar a plataforma, está mais rápido, mais ágil, tá bem? Então, é mais um lugar que a gente vem buscar informação. A SIGMINI eu gosto muito de buscar aqui no, nesse geologia GIS, também da CPRM, esse martelinho aqui para mim é mágico. Olha só, os afloramentos que já foram cadastrados no Brasil, as amostras geoquímicas que já foram feitas, amostras metrográficas, ocorrência de recursos minerais, olha isso que vai aparecer na tela aí para vocês, olha. Vou pegar uma região menor para ele conseguir carregar a tela. e vou fechar aqui o SIGMINI. Olha aí, ó, as ocorrências minerais, olha, parece o Uberland aí. Ainda dá para botar os mapas. Então, aqui é meu videogame, aqui é o lugar que eu brinco de clicar e desclicar, e ver e desver, e dar uma olhada, e ver qual que é a informação que está ali. Olha aí, ó, formação Marília, Orto Conglomerado. Olha só, um clique e a gente já sabe qual que é a formação que está lá. A gente, como geólogo, consegue ler isso daqui com o olhar lá, o sorriso geológico lá de Monteiro Lobato, né? Olhar de quem olha, compreende, sorrir, né? Do conto do Visconde. Então, assim, informação estratégica que a gente vai cruzando, cruzando, cruzando. Então, ó, vou acelerar. A NM, dá para a gente vir no portal da NM e colocar Minas Gerais e escolher a substância e pesquisar ali todas as substâncias que estão sendo pesquisadas em Minas Gerais. Dá para escolher o município, Minas Gerais e Uberlândia. E aí, a gente vê todas as áreas de pesquisa em Uberlândia. Então, dá para ir cruzando informações. Olha aí, aqui já é o Jazida. No Jazida, a gente faz o Buffer e aí vê todas as áreas que foram requeridas dentro desse Buffer. Eu usei Uberlândia aqui como caso. Olha aí os requerimentos em volta de Uberlândia. Coloquei também Litologia de Minas Gerais e consegui ver os requerimentos, esses quadradinhos, polígonos, requerimentos. A Litologia e eu ainda classifiquei os requerimentos como Commodity. Então, 700. Vou vir aqui para mostrar para vocês no Jazida. Olha, deixei salto aqui. Já estou fazendo a parte prática aqui durante a apresentação. Para a gente já... Olha aí, Uberlândia já está com as ocorrências com a geologia acionada. Deixa eu tirar essa geologia. Vou tirar essa geologia para te mostrar o seguinte. Olha só que legal. Se a gente vem em Buffer, clica aqui. Eu acho que é até 100 quilômetros. Não me engano. Era 100. Eu acho que o Jazida mudou. Você pode fazer seu cadastro gratuito no Jazida. Vem explorar mapa. É só botar seu e-mail, se cadastrar. E você consegue acessar imagem de satélite com informações estratégicas. Olha que legal. Se eu venho em fases da ANM, ele me mostra quais estão com autorização de pesquisa, quais estão com concessão de lavra, quais áreas estão com lavra garimpeira, licenciamento. Então, isso é prospecção estratégica. E se a gente quiser, ao invés da fase ANM, a gente pode ver qual commodity está sendo pesquisado. A gente pode ver qual commodity está sendo pesquisado. A gente pode ver qual commodity está sendo pesquisado. Justiça vamos ver quant Chillguson. Com experiências como posições de pesquisadores em potencialência de pesquisadores que Yum1Aマuco e wherever seativos te fossemowej. Por isso pedimos teoria e quieter demais. A gente pode ver qual fracture, sabe? A CIDADE NO BRASIL